O amor não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas além de vocês Quando outra vez Eu morro Toda a cidade vai Cantar Nego drama Entre sucesso e salama Dinheiro e pouco mais inveja Luxo e fama Nego drama Cabelo e gricho E canichura Farina e chaga Aprechura e indagura Nego drama O amor não tem vez O amor não tem vez O que ele fez Já foi demais Mas olhem bem Em vocês Quando outra vez Em vocês Quando outra vez Amor Toda a cidade vai Cantar Nego drama, entrou-se sem essa lama Diário, problema de beijar, luxo, pama Nego drama, cabelo crespo e a cálice pura Ferem na chaga, apanxurando a cura Nego drama, senta e feia Dindo a frenada, não sei uma estrela Nós de mil ofes cada Cinco drama, com pressa, com braça Vamos, com boja e sana pernaça Nego drama, não sei que drama É que tá comigo, ao drama Chocar calupa, não sepa se preta sentido O drama, dá cadeia e favela Tumulo, sangue de sirene Morro, pe de faça, de morro Que se mojar, abra o alas primor Tamborir Morro, pe de faça, de morro Que se mojar, abra o alas primor Tamborir É um, a dois, a três A cê, a mil A batucar A batucar O morro, um alto em vez Quando ter e vez a morro Toda cidade vai cantar Quando ter e vez a morro Toda cidade vai cantar Quando ter e vez a morro Toda cidade vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Não, 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 não